Passa pra mim agora, já que você não tá mexendo, né? Deixa eu mandar aqui com os betes do preço É mil de cara, tem que fazer um bete Passa o bete Opa Já fiquei doendo dos caras me cobrando Eu, do negócio, dos coisas lá Agora que ele resolveu voltar com a Vers7 Eu tô me enchendo o saco de novo, entendeu? Cadê o torneio? Cadê não sei o que? Moça, eu já fiquei respondendo todas as minhas redes sociais Já por causa disso daí, agora voltou a Vers7 Entendeu? Isso que tá me enchendo o saco Porque eu falo, vai lá perguntar pro Fábio Bloqueia na comunidade, pô Hã? Na comunidade, ele falou assim Ah, ah Vou bloquear, velho, é sério que vou bloquear Eu já falei, eu não vou falar mais a respeito Como é? Ah não, eu bloqueei você uma época lá, não Mas então Mas vê, você acha que eu fiquei em casa dois, vê por quê? Pô, a gente sai do saco do caralho Cadê o torneio? É, o jogador me cobrando que não teve o torneio É, o jogador me cobrando porque não teve o torneio Agora pega o cara aí, volta a cabeça de sete, solta aí E aí, quem enche o saco? Porra Porra Porque ele não cumpriu o que falou E agora sou eu que tenho que responder Eu que tô tendo, eu tô tendo que devolver o dinheiro Tudo terrível Eu que tô procurando um por um fazendo fixo Entendeu? Agora os caras... E ele ainda ficou bravo com o que os caras tão falando Você vai ficar bravo comigo? Eu não falei nada na minha live Não falei nada na minha live, entendeu? Agora os caras falaram mal de lá e 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 de lá Tá lá, eu não li nenhuma Eu não li nenhuma, caralho Não li nenhuma Os caras falam, ué Os caras falam, ué, mas eu não li nenhuma Aí, aí ele me passou mensagem de frente de frente Nós chegamos aqui quinta, na sexta-feira pra começar Pô, Maginão, não sei o que Eu falei, o que que foi? Falei, eu mandaram mensagem, não sei o que Eu falei, mas e aí, eu li, falei alguma coisa Falei, não, mas o cara mandou mensagem chamando eu de pilandre Você falou, tamo junto, beleza? Foi Você quer que eu fale o que? Que eu vou ler a mensagem do cara? Você quer que eu vou ficar bloqueando um por um? Não, olha Eu tô prestando atenção Pra eu narrar o jogo e tudo mais Comunidade que ele vai falar É, ele pega muita fé pra tudo Pega muita fé pra o Estado Ele não tirou a live minha do ar lá? Não, cara Eu não tô É Olha, olha Olha aqui Olha aqui Olha aí Não, você não vai lá manter a roupa pra sala Uma montagem de janeira Ela unda É É É Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque parece que vai ter mudança aqui no jogo. Vamos esperar aqui para pegar a definição do que está acontecendo, o pessoal aglomera sobre a mesa, a gente não vê nada. Ah, estão esperando as fichas para começar isso? Ali é o seguinte, o Mike está fazendo a arrecadação dos valores, quem entrou com a grana, acho que vai ser mais caro, vai ser uns 4 mil o jogo. Olha, marcou certinho quem está põe na grana para poder marcar e não ter dificuldade. Salve! Salve! Vai pegar preço ali. 1.800 ali arrumado. 3 mil, 3 mil por dentro. 3 mil parece da parte do Mike, 3 mil da parte do Jarbas. Olha, tem mais 2.100 aqui. Cadê o Barbar? 2.100? 2.100. Cadê o Barbar? Cadê o Barbar? 2.100? Está aqui. 3 mil. 3 mil. 2.700. 2.700. 2.700. 2.700. Cadê o Barbar? Cadê o Barbar? Ele foi para lá. 3 mil. 2.700. O rei da mamona. O rei do cacau. Pô, está tudo aí, pessoal? Tudo aí. Cacau na boca. Então, deixa eu mudar o valor aqui do jogo. O rei da uva. Vai ser 3 mil no jogo ali, mas vamos por fora. Olha aí. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Tem mais 2.900, velho. Tem mais 2.700, velho. Tem ou tem comentário na minha mão não? Tem ou tem comentário na minha mão não? O jogador mesmo vai jogar. Mas, velho, já está vendo. Mais dinheiro aqui, 3.500 ali. Olha aí. 3.500, né? Ô, meu chuchu! Se você foi aí, você tem de um lado. Você que vai entrar. Obrigado. Vai estar com a fé. Então, aqui o... O Michael. Aqui o Maico está fazendo a arrecadação certinho Tem mais 3 mil por fora Fora os 1.500 do jogo Então tem 4 pau e meio da parte do Maico Então 4 pau vai dar 9 mil reais o valor do jogo E ali o rei da sinuquinha chamando o Maico Segunda-feira Segunda-feira é o melhor dia Maico A gente vai na segunda Amanhã tu vem aqui que eu vou ir segunda Dá o ar da graça Tu vem aqui amanhã que eu te atendo E eu vou ir segunda e você me atende Perfeito? Olha lá quem está lá o Baianinho Conversando com o Maico Olha lá Que é jogo do Maico Ele sentiu uma sede de pegar esse Maico Absurdo Então o Baianinho vê o Maico ali Falou que eu quero jogar com você meu bem Olha lá Tô de Marcos mostrando o Baianinho no celular Baianinho 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 está assistindo de casa no sofazão Na sua Smart TV Vai ser um jogão aí rapaziada 9 mil reais Até agora Mas dá um passando E aí Vamos passar 5 mil reais 5 mil reais 5 mil reais 5 mil reais E aí Tem o baianinho E aí Me bate um papo de jogo Vamos passar É Mas que você não vai sair 5 mil reais 5 mil reais Vamos dar licencinha, meus bem, para a gente preparar aqui nossa... Vamos liberar agora, vamos liberar, vamos liberar agora. A televisão, tudo, vamos liberar. Isso, isso, vamos dar uma licencinha para a gente aí. A gente paga pensão, tem que estar trabalhando sempre. Vamos liberar agora. Então abre, então, tira, mano. 3% da mesa, ué. Ô, menino, se por aqui eu vencer, aí a inscrição não tem que ser aqui. Essa foi o treinamento da rua, entendeu? Desembolar o microfone aqui para a gente conseguir falar. Vamos ver se está tudo certinho. Então quem bate 6, rapaziada, numerada, uma regra só nos pau, tá bom? Acho que vou colocar mais uma coisinha no texto aqui, peraí. 9 mil que bate 6, regra... Vocês estão indo subir? Já está lá. Você não mudou lá, só o preço, né? Você falou que era 1 mil cada mês. O preço eles não colocam lá, não. Ah, é? Pronto, regra suja. É quem faz o... Ô, Jarbo. É quem bate... Ô, galera, vamos abrir um pouquinho aí para a gente aí. Para quem joga também, né? É seu? Eu peguei para você. Ai, rapaziada, agora bora que bora. Vai começar o racha quem bate 6. Jarbas do Sul versus Maicon, meu rei da Bahia. Vamos ver como é que vai. Como é que vai? O Maicon no salão é... Certeza de sair um racha, né? Os adversários... Esse aí já está colocado lá no aplicativo lá. Ô, Jarbas quer quem bate 7. Jarbas, colabora com a gente, Jarbas. Vamos ver esse jogo, meu filho. O estudo livre, vamos ver aqui. O Marcelinho já está fazendo ali, Marcelinho, sai daí. Gente, o jogo, 9 mil reais aqui, tá bom? É... É... Fica essa cadeira pra ver. Ô, tá vendo vocês aí, Jarbas? Tá vendo vocês aí, Jarbas? Ô, 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 ô. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Ô, vocês estão entrando no salão aí. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Oi, Baralto. Pronto, galera. Salve, galera do canal. Aqui é o jogo do Michael vs Jarbas. Sabio. Aqui de Americana. Bom, começou aqui o racha. É... Quanto tem ali? Sabe, Magrão? Sete mil. Sete mil. É dez mil, então mais mil? Então vamos pôr dez mil aqui. Vamos colocar lá. Olha lá, e aí, ó. Já ganhou o primeiro Jardim. Eu coloquei dois, né? Primeira nossa. Vou colocar uns dez, que tem bastante aposta por fora. Primeira nossa, Jardim. Pode escolher. Qual bola que é dez, hein? Pode escolher, hein? Pode escolher, hein, Jarbas. Sempre que joga Michael e Jarbas é engraçado. É dez essa aqui. É a mais clara, hein? É a mais clara. É a mais escura. Ah, tem duas bolas a doze? Tem duas bolas a doze. Ainda tem essa, hein? Ah, meu Deus do céu. Duas bolas a doze. Olha o Sinuco que o Jarbas resolveu jogar. Tem duas bolas a doze no jogo. Agora ficou bem bonzinho, viu? Tem duas bolas a doze. Uma mais clarinha e outra mais. Bem devagarzinho, só dando um tapinha ali. Então bora. E é dez mil pra quem faz seis, tá, gente? Que jogão, hein? Da última vez que teve esse super clássico de Sinuca aí foi... Foi lindo. Teve bastante corte dos dois aqui. Mas acabou vencendo o Jarbas nesse dia aí. Então, rapaziada, dez mil reais aqui. Pra quem bate seis partidinhas. Até que fim um super clássico aqui. E agora a Muvuca. Tá tudo em cima da mesa. Vamos ver como é que se sai o Jarbas. E aqui lembrando que é jogando com aquela bola pequena lá que... Tem em quase todos os estados do Brasil, né? Show de Sinuca. Deixa eu acertar aí. Olha aí. Olha aí. A do... A do Jornal. Fala, meu querido Fábio, VS7. Fala, meu amigo Cristiano Ronaldo, todo mundo, a rapazeada que tá com a gente aí na transmissão. Assistindo esse super Super clássico aí de sinuca Michael vs Jarba O jogo começou, era pra ser duas de mil Aliás, uma de mil Foi pegando o preço, pegando o preço Foi entrando dinheiro ali Acabou que ficou 10 mil reais, 5 e 5 de cada A gente que puder dar uma compartilhada Nessa transmissão aí vai nos ajudar Bastante, tá bom? Aqui tem duas bolas na mesa Duas bolas 12 Uma ficou com uma número 10 E tá faltando a bola 10 E eu acho que a mesa não Não tem essa bola E o O jogo é castigado Pela bola ice, tá bom? Então matou todas as bolas, tem que matar o ice É mais ou menos uma bola 8 mesmo que o Jarba Costuma jogar A diferença é que não tem Uma bola 10 Beleza? Depois, mais tarde Salve, meu querido Salve, meu querido Obrigado por esses 20 reais aí E a Superchat Muito obrigado O Michael rasga o jogo Ele chegou do avião Nem tomou um banho, nada Já capou pro salão Tava ontem no Maranhão E hoje já tá aqui Eita, mundo pequeno pra esses homens Depois de dezembro Esse problema todo aí Que tiver mais Eu acabei dando uma relaxada Fiquei só De boa em casa Comendo Só na índole, né? Ah, só na cama Dá nem vontade de sair mais de perto da família Ah, em casa Mais condicionado Oh, meu Deus do céu O Johnny vai gente boa Eu sei porque ele aparece por aí Ele dá uma fortalecida Valeu, Johnny A regra suja, rapaziada É o seguinte Você pode fazer todo tipo de De jogada que não pode fazer Na regra limpa, tá bom? Tá aqui Vamos ver quem vai vencer Aqui a bagaça O Michael Mataspar, gente Ele jogou ali pra tentar defender Essa bola 15 Pra dar duas menor E acabou que Rolou Foi a 15 do Do Jabas pra Pra boca Vamos ver se consegue levar O bolão lá em cima Ei, Jabas Não, foi uma boa Uma boa tacada, né? Chega no Wise primeiro Apesar de ter duas bolas 12 A bola mais clara lá É a 10 Jarbas do Sul versus Michael Jogo disponível na Beto Sinuca Até que bate Acho que três lá, viu? Três paradas Eu acho que é três Não sei se os Beto Sinucans Estão acordados Mas é que bate três Salve novo o Beto Sbola Tá dando risada Não passando a mão na minha perna Tá bom Isso, quem bate seis e o Fabio Essa bola, vou falar pra vocês Foi melhor mesmo O Michael não vai ter Matado, né? Que ele ia ficar de espeto lá O Jabas Trocar a defesa com o Michael No Wise ali Pode complicar pra ele Vamos ver como é que vai fazer Tapinha do Michael só preparando Ele não quer matar ainda essa bola Porque ele quer uma melhora O Jabas já entendeu a malandragem Vai dar a bola 14 E vão disputar no Wise Porque se o Jabas Deixa essa bola 14 ali preparada Estamos pertinho, Wagner? Eu acho que os papo dele são meio tão brigo É Acho que é melhor afastar É Não afastou aqui, né? Não, tá tranquilo, vou ter tranquilo O meu eu puxei Acho que é melhor afastar Mais, mais Debaixou O jogo disputado agora na bola O jogo disputado agora na bola Tem que ser, né, Reinaldo De dar uma espicada fácil E ali é uma chance do Jabas Abrir um a zero Se ele consegue executar Essa bola ice ali no tapa Eita Talvez saiu Saiu um pouquinho Um pouquinho fora do prumo ali A estacada do Jabas E deixou o tiro pro Michael Vamos ver o capricho do Michael Valeu, Thiago Um abraço pra você lá em Brasília, né? Isso, na verdade A regra suja Você pode jogar direto na bola do adversário Jogar na tabela Pode matar do cara Desde que você pague o castigo Não, não, tá É a U12 que tinha mais Ah, tá sobrando É que a U12 não saiu Eles pegou uma bola menor Isso, isso, isso A bola doze tá sobrando Qual lugar de americano Nós ficamos em A Avenida Nossa Senhora de Fátima Deu um dos 200 Do lado da Burger King aqui Já fica fácil Na Bet Sinuca, rapaziada Até quem bate três, viu? Você pode entrar lá na Bet Sinuca E fazer o seu investimento Até três paradinhas Como é quem bate seis É a metade da série O Maianinho é da onde? Pode jogar O Maico é da onde? Obrigado Sempre que encontram-se Outro taco forte com o Maico Sempre sai faísca, né? Até o Maianinho ligou agora Um pouco ali no celular Do Antônio Marcos Falou, Antônio Marcos Eu tenho um joguinho Com o Maico aí pra segunda Então Bem matada essa bola do Jabas Pode ser que tenha um joguinho Do Maico e do Baianinho Segunda-feira Ou amanhã Pode ser que ele Dê o ar da graça aqui na cidade A gente realmente não sabe Se o homem vai vir Então pra você que não Não tá ligado Pode ser que tenha mais um super jogão Bom que ele viesse aqui no torneio, né? Mas acho que ele quer Vai querer um cafezinho Pra vir até aqui Então realmente Talvez só pra segunda Eu filmei um jogo do Jarbas E do Maico lá Na Imprescaba E foi um Fusoê danado lá Um Tá no nosso canal lá Que eu podia assistir lá Depois Se não eu vou contar o spoiler Que vocês não vão assistir, né? Mas tem outro jogão dos dois lá Coisa de louco Boa noite, meu YouTube Favorito O Anderson Camilo Salve aí O Anderson Camilo Tá alto nível Guarapari É de Guarapari Esse Anderson Camilo É, gente, bom demais Gente, esse jogo Esse jogo castigado Não há o Não há Como o jogador O Maico deu uma bola menor ali Não há como o jogador Trancado direto, né? Matando o Ice O Ice sempre fica colado na tabela Então o cara tem que Tentar armar o Ice também Aí é o Risk, corre Ih, pegou todo torto ali o Jarbas Domingo à noite Acabar o torneio aqui O Jarbas Só pra tu levar ao taco Não há como o Oceano Eu nem sei nem se eu vou em casa Porque eu vou descer de volta pra Campinas Porque eu vou viajar pra Pau dos Ferras É, talvez eu vou deixar só o carro Estacionado e volto Porque de lá não vai pra Brasília Então tu vai deixar o carro aonde? Eu te falo Amanhã eu te falo, sete E eu só volto pra casa em abril Tá perto agora Tá perto É, então A gente vai Não, vou deixar o carro em Campinas, né? Não, vou deixar o carro em São Paulo Aí eu volto Na hora que você chegar lá Você me dá o toque Eu vou pegar Tá, então Eu vou mandar ele entregar Não, agora não Depois ele me entrega Amanhã Amanhã, isso, tá Tá, tá bom Aí na hora que você entrar Chega no celular Você nem sei não Eu tô chegando Ah, você vai estar lá? Ah, tu vai embora hoje? Ah, tá bom Entendi, tá tranquilo Tá bom O Michael chegou primeiro na bola ice Vamos ver que o Jabas A situação do Jabas não é das melhores Não, é mais fácil o Jabas jogar Na tabela desarmando aqui, aliás Tentei tentar arriscar aqui Errar uma bola e perder Ficar 2x0 pro Michael Vamos ver se ele executa Olha lá O risco que se tinha E aí deu milha-gato O Jabas O Michael tem que só tirar a branca, né? Que é dar uma segurada no bolão Com um enfeitinho Pra não bater lá e descer reto É 2x0 2x0 pro Michael pra quebrar de 6x2 E aí meu bem, vamos brincar com a suicha daqui a pouco Vamos lá, ainda já se trava já já E a moto Você tá fazendo a moto aí Ah é, você tá fazendo a moto? Faz tempo que você tá sumido, hein? Hoje você vai me dar uma vantagezinha, né? 2x0 Para, tá de brincadeira Começou a jogar agora, viu Arthur? O Michael versus o Jabas sempre É um rachinha de altíssimo nível É um rachinha de altíssimo nível É um rachinha de altíssimo nível As cores frias, né? É boa Não, a vermelha A rosa E a amarela São bolas íntimas Mas tá muito zútero E as bolas frias, né? Boles frias, né? Seria azul Meu Deus E o azul É um 4x2 O Michael quando for enterrar a Jarba Tem que abrir Vamos narrar o jogo Esquecer um pouco esse pessoal do chat Que estão muito maldosos hoje Boa, Cristiano Vamos deixar o like Para dar uma forcinha para Para o nosso canal aí Já vai ajudar muito, tá bom? 6, o que bate 6? 6, não na média É pra você que acha que o Michael não Não manda bem aí no jogo Você vê que Ele joga muito bem para o ímpar Inclusive eu vi numa resenha aí Que o Baianinho deu Quando o Michael era mais jovem Deu histórico de continuação Deu histórico de 3 menores E o Michael perdeu para o Baianinho Na época que ele Era o rei lá na Bahia, né? O Baianinho foi lá E deu 3 menores Toda continuação Vê se o homem é embaçado Hoje não Hoje o Michael já está com bastante força Aprendeu muito também Já desenrola Muitíssimo bem aí A numerada também Se eu tiver Se eu quiser buscar Que vai de volta É mais negativo Tá bom Vai encontrar A gente sabe o que é Aí vai de volta É mais negativo Tá, leva um dinheirinho Que os menores estão comando um pedágio lá Mano, o Pix aí Isso, boa Pangea 11,949, 29,5199 Esse é o Pix para ajudar o preto Olha, o jogo aberto Para o Jarbas aqui Ele aplicar uma graxinha Nessa bola 7 Levando o bolão à esquerda ali Pode pegar aquela 5 ou a 13 Ou a 15, né? Não pegou nenhuma das duas Aí é azar Jarbas do Sul Essa bola não ter passado um pouquinho Para pegar a 3 ali Vai deixar ele mar os lençóis Já que o Michael tem uma bola 12 aqui Colada na tabela Mas cai essa bola 12 No taco do Michael, claro, né? Exatamente Acaba queimado em 6 O Jarbas tirou Dar duas bolas menor E tentar desarmar O jogo do Do Michael, né? O Jarbas Desarmar lá A defesa do Michael Não saiu boa, viu, gente? Só que o Jarbas tem que Atentar só o seguinte Ele batendo essa bola ali Ele pode estar levando A bola 10 do Michael Para a boca ali Tirar uma Olha lá Vai levar a bola 10, ó Que o Michael Naquelas graxas que ele aplica ali Pode ser que ele Que ele consiga Matar Biliscando O Michael conhece muito De efeito Ah, entendi Ele foi tentando Dar um tapinha Para tentar rolar a 10 E rolar a 12 Acabou colando a 10 Acabou colando a 10 Então o jogo na Bet-Sinuca Gente, até quem faz 3 Tá bom? Acredito eu Nossa senhora Errou novamente o Jarbas Aqui Tá complicando isso Na parada Vamos ver onde o Michael Vai deixar esse bolão Deixei a atenção do Michael Era que esse bolão Andasse um pouquinho Mais pra frente Tô desconfianço Que o Meu Jesus amado Que graxa foi essa do Michael A bola passou ali Só o sovaco Bem devagarzinho Deixou a bola a 10 Dando língua Passou por trás Passou por trás O Michael pode matar Dar um prego dentro da boca Ou escorar ela Só para pegar mais Mais cozida Esperou para pegar mais cozidinha E tentar aplicar alguma Uma jogada Para tentar dar a volta Nos Jarbas ali Ah, o Jarbas falou Eu Vou dar uma bola menor Que Se vire para sair do espeto Michael segura A bola Deixou a 13 Para o Jarbas Olha gente Se o Jarbas pegar bem Essa bola a 13 Aqui Sem aplicar muita força Pode pegar A Ais lá O Ais está bem Bem aberto Não é uma posição boa E não sei se ele soltar Soltar devagarzinho ali Não sei se é uma boa atacada Acho que ele tem que bater Com um pouco de força O bolão girar Exatamente O bolão gira Caiu no feijão Mas a bola Ais não ficou Numa posição legal E agora Michael Michael faz o beicinho ali Olhando Imaginando o que o Jarbas vai armar O Jarbas dá uma olhadinha Passa aquele giz maroto Tira um suor da face ali Um pouco quente aqui Em americano O Jarbas não é bom Ele ir matando essa bola Acho que trocar defesa No momento Era melhor para ele Olha lá Ele vai Levou sorte o Jarbas Que essa bola defendeu Defendeu para mim Se eu fosse tacar Mas o Michael pode ser que Aplique alguma graxa lá E acaba derrubando Essa bola Vamos ver aqui O Michael vai arriscar Essa bola Será? O Michael não tem juízo Não gente É perigoso Ele ir matando Essa bola Olha lá Olha aqui Ele não Deixou um tiro Uma bola simples Bola de treinamento Para o Jarbas Essa bola de tiro Ali É uma bola Uma bola de tiro De longa distância Mas uma bola fácil Para Ele tentar executar Vamos ver se ele consegue E o que pegou de ruim Ali o Jarbas Minha nossa senhora Se o Jarbas não caprichar Pode Vai deixar o O jogo Mas tranquilo Pegou ruim demais O Jarbas Boa noite Meu amigo Fábio Da VS7 Bem defendida A bola do Jarbas O Michael pode arriscar Aquela bola que gira no meio Vamos ver se ele vai Olha lá É Não 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 caiu Nessa mesa aqui Se ele vier soltando Pode ser que ele execute a bola Até agora o Jarbas O Jarbas não conseguiu pegar uma bola boa ainda Meu Jesus amado Saiu bem tortinha a bola do Jarbas O Jarbas não está no melhor dia Por enquanto aqui Não sei se consegue dar uma volta E ainda tirar a vantagem do Michael Que está vencendo 2x0 O jogo valendo 10 mil reais Nos pau da goiabada O Michael vai afinar essa bola Ele é meio doido Olha Olha 2x1 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 O Michael Vou falar pra vocês Que o Michael perdeu essa Por confiar demais na parada É uma bola É uma bola que qualquer jogador arriscaria 2x1 rapaziada Lembrando pra você que não é inscrito no nosso canal Esse é aquele momento que você fecha o Você fecha o chat aí E deixa o like aí Sempre tem um 2x1 rapaziada Ô Pedro Barbosa Eu não tenho nada de reclamar do Jarbas Ele sempre me tratou muitíssimo bem Desde que eu o conheci em Piracicaba Eu fui no Cabeção Não lembro agora Não me tratou super bem Não tenho nada a desabonar Sobre a respeito do Jarbas O cara realmente Pra mim aqui Não tenho a A falar nada de mal do cara Tá bom? Nossa O Michael tá matando de duas Matou a dele e o do adversário Rafael Vamos Jarbas Aí sim Um torcedor Sulista lá Do Rio Grande do Sul Lembrando também Rapaziada Que esse jogo de numerada Não é só mataria Tá bom? O cara também tem que Ter umas inteligências Às vezes Pra poder pegar Uma jogada Que só você possa enxergar Igual o Mike aí Olha que jogada linda Enxergou Tirar essa bola 15 Utilizando a bola 14 Uma dificuldade monstra É tem isso também Viu O Nicolas Tem hora que o cara Tá numa péssima fase Nada dá certo Nada te ajuda E o Mike parece que Tá num momento De De fortalecimento Assim como O brinquedo Tá vindo bem também O Michael Deu uma Uma melhorada E joga muito O Mike é espetacular Na verdade Eu vou falar pra vocês Que ele perde muita grana Que ele dá uns partidos aí Que Poucos no mundo Tem coragem de dar No mundo não Aqui no Brasil Poucos no Brasil E olha Olha o prego Que ela Ela aplicou em cima Do Jabas Conseguiu Conseguiu Saiu o Jabas Essa bola 10 Acho que batendo Na cara da 12 Ela pode estar caindo Não caiu Mas ficou bem ali Demais Quase todo mundo É freguês do homem Viu É agora pegou Pegou um pouquinho Aberta ali O que o Michael Tá tentando fazer Com o Jabas É trazer ele Pro jogo Abrindo ali Pra ele ter uma opção De matar as bolas Vai bater no bico e voltar Não passou Então a ideia desse jogo Aqui é inteligência Acima de tudo também Ô Pedro A Papagora Não patrocina Mais jogadores De sinuca Tem uns aí Que estão com Uns contratos Aí os contratos Vão se vencer E ele vai soltar Todo mundo lá Então quem pegou Uma graninha Da Papagora Pegou Quem não pegou Hoje Tá difícil Paulo Silva Eu fui aí Em Guarulhos Tive aí Hoje à tarde Tinha um jogo Do Baianinho Do Chuck Acabou que não Acabou rolando Esse jogo E aí Estamos aqui Na Americana De novo E ele tá ali Apertando o Jabas Aos pouquinho O Jabas Vai devolver O espeto Jogar na tabela Do não menor Eu não sei Se foi uma boa Jogada Do Jabas Não Olha lá De uma bola Menor O Jabas Agora não pode Dar esse prego Acho que o Jabas Jogou mal Então ele vai ter Que dar uma bola Menor A estratégia É isso Viu gente Aprenda aí Na sua residência O Michael vai deixar Essa bola branca Se ele preparar Ali É Ficou boa Ali A bola Ice E o O 15 O Jabas Pode arriscar Um corte Claro Uma jogada Arriscadíssima Tudo bem Gazetinha Acho que o Michael Devia dar essa bola 15 E fazer defesa Com o Jabas Chegar aqui A esquerda É perto do dinheiro Ali Trazer o bolão Acho que essa bola Não está simples Para o Jabas Matar não O Michael Pode jogar em cima Tentando tirar o 15 Também Desarmando lá Ou dar uma Casqueles por fora Ele vai fazer isso Dar um Casqueles por fora Traz a bola 1 Obriga o Jabas A Jabana 15 No final Vai ficar tudo pela 1 Eles vão disputar Na bola Na bola Ice A bola 1 Olha lá O Michael Vai jogar Esse bolão Lá em cima Que jogada Do Michael Ele enfiou a bola Na tabela Jogou em cima Do 15 Agora o Jabas Não tem o direito De errar Você que está em casa Está sendo pelo Jabas E fez o investimento Dele Essa ele não pode errar E saiu bem O Jabas Mas deixou A bola ice Para o Michael Dar um tapinha Segou a bola Vamos para o ice A ideia do Michael Era dar um casquelo Para tentar ganhar Essa bola ice Ixi Jabas Aí não A bola ficou aberta Para o Michael Arriscar Ele arriscou Uma dessa Agora pouco Acabou perdendo A parada Agora não foi Não Foi Jabas Foi agraciado Com a bola ice No meio da mesa Dando linguinha Para ele Pode fazer 2x2 10 mil reais 5 de cada Esse é o valor Do racha Aqui Tá bom Ah mas O cara perde Viu O Márcio O cara perde Não tem essa não Babu Fala meu querido Boa Cristiano Valeu Vamos ver se ele consegue afinar Ele tem que aplicar uma graxinha Senão o bolão vai direto Para dar branca Isso Jogou para tirar Da branca E ela passou um pouquinho A branca lá Não consegue Executar Bom Pelo menos eu acho que não dá Mas o Michael afina bem 3x1 O Michael arrisca umas bolas Que O patrão Dá uma gelada No coração Quando vê essa estacada Do Michael O tipo de bola Que ele quer arriscar 3x1 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 O homem joga muito, hein, Nicolas? Pelo amor de Deus, que beleza. Não pegou bem esse tiro do Jarvas. O Michael joga bem com todas as bolinhas, né, cara? Tanto aquela bola grande como uma bola pequena, o homem é carne de pescoço. É, não matou, mas acabou dando um prega atrás da bola 5, hein? Ô, Márcio, mas essa é a magia daqui da... Essa é a magia da sinuca, né? Esses caras de boteco gritando, fazendo aquela... Aquela resenha das apostas, aí você é a sinuca raiz, tá bom? Pois é, Wagner, deu partido lá. Complica, né? Pra ataca forte é complicado mesmo. Por aqui, 3x1, gente. Ainda dá pra fazer investimento na Beste, tá bom? Olha, agora eu vou falar pra vocês que o Jarvas tem a oportunidade de chegar primeiro no AIS aqui. Jogo todo escancarado, tudo dando linguinha pra ele. É tacada de treinamento, vamos ver a execução do Jarvas. Acho que aplicou muita graxa, puxou muito esse bolão. Não, meu Deus do céu, olha aí não, Jarvas. Jarvas suada aqui com esse calor de americana. Passou uma bola boa de meio ali, o Maicon também não aproveitou nada do que ele fez. O Iphone, né? Tem um cabo? Tem um cabo? Parece que o cabo aí dá pra plugar aqui. O Solange, estamos ao vivo, meu bem. Ao vivaço, agora são 1h04 da manhã, tá bom? 4x1, William. O Tchucky não conseguiu passar pelo xaropinho. Haja... Haja sério, hein? Deus me livre. Não, Rob, isso é um taco... Eu nem trouxe o taco que vocês fez do Maranhão junto com ele. Mas é um taco normal, tá bom? Normal, normal demais. Lânio Félix, estaremos por lá em Rio Grande do Norte, na cidade de Pau dos Ferros. Agora, dia 18, 19 e 20. Fala, Mamiro Gazeta, como é que tá as coisas por aqui nessas regiões interiores de São Paulo? O que é que pega? Cadê a cenuca? Morreu pra esses lados. Tá tudo parado. Mas, Itec, sempre é um prazer, uma satisfação imensa falar com você. Esse canal que você tem, que manda aí pro mundo inteiro. Mas, deu uma parada esse tempo aí, mas a coisa tá começando a voltar. Mas o foco dos jogos mesmo tá aqui na região americana, na Nimeira. Gazeta, você acha que o Cabeção tá fazendo falta? Aquela... Aquele boteco do Cabeção movimentava São Paulo, né? Não só o boteco do Cabeção, como o Cabeção em si. É um cara muito gente boa. A pessoa do Cabeça é um cara maravilhoso. É um cara que realmente movimentava a cenuca. É um cara que ele não media esforços. Ele fazia acontecer. Quer só o cabo, só? Só sai, sai. E vai ligar esse como aqui? Se não tomar ali? Vai tirar o cabo. Pode colocar pra carregar lá? Tá, gente? Pode. A Cabeça sempre fez acontecer, Mazi, Deca. Pode falar. O mundo da cenuca na época era bastante movimentado. E tinha uma parte, tinha uma contribuição muito grande do Cabeção. Então ele realmente faz muita falta. Eu acho que tão cedo não vai ter um cara bom aqui pra armar jogo igual o Cabeção, não. Porque o Badeira era... Todo dia era cheio de gente batendo as fichas. Realmente faz falta mesmo. Acho que caiu demais o jogo em São Paulo. Depois da saída do Cabeção aqui da jogatina, viu, Gazeta? Sem dúvida. Era uma tendência acontecer isso aí, porque... Porque... Nesse... Gazeta, na verdade, o cara tem que ter um respeito. Tem muito cara que não tem um respeito pra pôr um jogo, sabia? Não. E o Cabeção tinha essa mão forte. Com certeza. E o que ele gritava no salão, o pessoal acatava e respeitava. Sem dúvida. O respeito tem acima de tudo. Você vê, ó... Você pode ver... Nós temos alguns organizadores de torneio que eles falam, eles gritam, mas o povo não respeita. Não tem. O que o Cabeção realmente tinha respeito. Onde ele botava a mão, o pessoal respeitava ele. Verdade. É um abraço pro amigo Cabeção, o Jairzão. Um abraço pro Cabeção, o Jairzão. Todo esse povo maravilhoso que tenho certeza que tá nos acompanhando. Tá longe. Isso é pra Portugal, né? Então, rapaz. Algumas pessoas falaram que o Cabeção foi pra Portugal, entendeu? E se ele estiver em Portugal, certeza que tá trabalhando, tá lutando, tá ganhando a vida dele. Entendeu? E que o Cabeção seja feliz no que ele for fazer. É um profissional competente, é um cidadão bacana e a gente tem que respeitar. Não, ele comigo foi muito cordial. Desde que eu conheci ele, foi super gente boa comigo. Saudades do meu Cabeção. Bora, agora vamos pro jogo um pouquinho. O Gazeta tá aqui do meu lado. A gente vai perguntando as coisinhas pro Gazeta também. Gazeta, pra quem não conhece, era um repórter da Gazeta de São Paulo, né, galera? Da Gazeta de Limeira. Foi 35 anos fazendo reportagem na Gazeta de Limeira. Tudo quanto é a modalidade que vocês pensam. Final de campeonato brasileiro, quando não existia internet, eu estava na final dentro dos campos de futebol pelo Brasil inteiro fazendo as coberturas. Então tá aí, rapazada. Vocês viram o Gazetinha pelos jogos aí. O homem já correu muito atrás de notícias. E que tacada do Jabas agora. Dando duas menor pra desarmar ali a 15. Ah, boa, Nicolas. Então o taco do Michael é o do Silas, é isso? O taco que ele tá utilizando aqui é um taco aparentemente simples ali, né? Não tem muita frescura. Eu não sei se o taco é do Silas não, tá bom? O taco é... Tá mais pro do Jarbas, é o do Silas, que o do Michael. O do Michael é simples o taco ali. Ah, o Gavetinha fica só na jogatina em São Paulo, né? Aí não vem pros lugares, pros torneios. Porque como ele não joga um jogo, então... Pra ele vir aqui é ruim pra ele. Ele tá lá arrasando jogos em São Paulo. Se o Michael consegue matar essa bola a 15, gente, vai jogar na tabela tirando o 8. É, foi jogando pra colar o 8. O Michael tá jogando muitíssimo bem. Belo espeto ali no Jarbas. Vai dar branca. Aff, maria. Vi hora da banda com essa bola. Se dá uma afinadinha ali, acho que mata levando aquela AIS ali pra boca, hein? Não pegou no AIS lá. Passou um casquerezinho de nada. Nossa, quase executa a bola aqui o Michael, hein? Onde eu tava agora? No rodeio? Chuto, filho que é grande. Ele tá vivo ainda? Tá, tava cantando aí. Tá, tava lá. Tava um sordeiro. Ah, boa. Você soube que o Sérgio Reis bateu as botas, né? Não, não tô sabendo não. Porque eu tava... Foi hoje? Não, ele tava passeando na fazenda, chegou cheio de lama. Boa, cara. E gostei disso aí. Basitec, filho da perna. Me pegou legal. Olha o Gazeta, tomou um susto aqui. Vamos lá com o meu moleque. Vou jogar com o moleque de 5 mil ali. Uma série em cada uma lá. Toma aqui, fala com a mulher lá. Vamos fazer o que? 5 mil aí. Tá. O homem mandou dinheiro. Oi, mãe. Alô? É verdade, irmão. Escafé, escafé. O homem que vai perguntar na pergunta de quem é que é que é o moleque de todos? Escafé, o neguinho da Bahia. Pode ser bem-feira. A gente não pode ser na pergunta de uma na segunda. Só que eu só vou mandar na segunda-feira. Não, não. É hoje que eu cheguei. Não, mas o meu só faz mil de voto, né? Se você depositar quatro, o meu nome é que eu vou colocar de voto, só faz mil. Ai, ó. Vai logo. E hoje, viu? Tá. Pode colocar na minha conta, o cara recebe só na sexta. Não, você não vai ter. Não, na sexta, né? Peraí, que eu vou mandar. É, tem um limite de mil. É, não dá pra sacar, não. Quem libera o limite lá, libera só no limite. Nossa senhora, Jabas. E bola. Esquisito do Jabas, saiu toda torta. Vamos ver agora se o Mike vai matando essa bola. O Mike é meio doido pra eles lhe matando. Show de horrores aqui agora. É, agora acho que o Jabas não erra essa daí, não. O Jabas não achou um talco. O que tá passando ali? Tá passando um talco. O Angélio Camargo, beleza, meu querido? Descanta a cabeça não, tá bom? Felicidades ao teu pai aí. É, o Jabas, depois da Milha Gato, ainda conseguiu bater a bagaça aqui, três a três. Fabrício Menezes, sobe pra sua esposa Daniela. Boa, Marcio, parabéns aí pros tuos familiares também, tá bom? O pessoal que fez o cadastro irmão, morre por... A Americana aqui é próxima a Campina já, rapaziada. Campina, Sumaré, tudo pertinho aqui. Então quem tiver próxima aqui, quiser dar um pulinho, ainda dá, viu? Pode falar. Salve, meu amigo Neguinho. Se inscreva aí no canal do meu amigo Neguinho do Genshi também. Vem gente boa pra caramba. E aqui três a dois pra quem bate seis, viu? Numerada para o ímpar, castigada pelo AIS. Regra suja, tá? O Jabas faz seus cálculos ali e vê onde que tá melhor pra... Muita dúvida, viu? Acho que ele tinha que dar essa bola 13 mesmo, a melhor bola que tá ali no meio. Bem devagarzinho, é só escorar o bolão. Pegar o 15 de frente. Acabou colocando um pouquinho de força. Correu muita bola. Acho que era só escorar o bolão devagarzinho lá. Tinha resolvido lá. A mesa é um pouco mola aqui no meio. Mas ele não... Mas ele não... Não caprichou. Não pode, não ouve o que que é. Porque se você... São várias pessoas que falam que não tá indo ao bônus. O suporte não... Mas o bônus não tem bônus ativos. É uma mensagem pro... Rapaz, olha só aqui. Uma mesa pra mim uma hora dessa, né? Uma mesa pra mim uma hora dessa, né? Uma mesa pra mim uma hora dessa. Olha lá, que nada pra... A mega acumula não. Eu sei, eu entendi. A mega acumula tudo, né? Ganhar uma dessa aí. Espetáculo. É fã de todo mundo, né? A mesa é mole, é? A mesa é mole, é? Tentando mudar a cor aqui desse texto aqui, mas tá complicado. Vou ter que colocar um quadradinho nele aqui, senão o pessoal não vê o que tá escrito ali. Vou colocar um texto aqui, vai. É bom cojato com vocês, tá? É bom cojato com vocês, tá? É bom cojato com vocês. Você acha que você ficou mais visível aí na tela, né? Parei um pouquinho de falar pra adicionar esse texto Pra vocês enxergar aí melhor Acho que dá pra ver de boa, né? Boa noite, meu querido Jovanil Na verdade é a papagora Que largou a rapaziada, né? Boa, William Então acho que ficou mais visível, né? Não dá pro cara ver o textinho lá Que tá a informação na tela aqui, né? Aqui 3x2 Jogo duríssimo demais Não tenho a apontar o favorito Você tá sentindo mais um pouco apático É que o jogo ontem tá sendo visível Tá cansado, né? Muito cansado Dois dias jogando de gatilho Dois dias jogando de gatilho É Ah, Xokito, eles continuaram hoje a... O jogo, né? Eu vi na hora que notificou a live Só que não deu pra me assistir não Então o Petroni acabou vencendo o Trunay Ah, pegou uma boa agora o Jabas E o bolão Pegou de palminho Agora vamos ver o giro do... Do bolão do Jabas Pra ir naquela bola Não saiu perfeita não Isso, Tony Isso, exatamente Papagora não... Tá só vencendo os contratos da rapaziada Da sinuca e largando todo mundo Ah, preparou até que bem os Jabas ali O Mike pode jogar essa 12 Tentando colar o Ais Pode afinar o 10 Trazendo a bola branca aqui pra trás Na 12 Ah, não errou a defesa É o Jabas a chance de fazer um 3x3 Nossa Senhora A bola tava fácil Não precisava nem dele bater na pancada aquela bola Era só dar um... Dar uma esfregada na bola Ais lá Isso, isso, 3x3 Tinha... Deixado em boa situação lá Acho que o Jabas deu milha-gato, hein O Mike vai matando essa 10 Nossa É, o Jabas deu milha-gato lindo agora, hein Manda um alô aí pra minha esposa Amanda Oliveira Que está assistindo comigo aqui Boa, Tony Salve, dona Amanda Gosto de ver os casais assistindo Dando bitoquinhas É bonito, viu Marivaldo Marivaldo Bom dia Marivaldo Marivaldo Marquinhos está cansado também, né gente Ele jogou Esses dois dias seguidos lá no Maranhão Então, haja físico, viu O que ele fazia e jogar Não é uma série, não é um monte de séries Um monte de séries mesmo E o cara está bem ainda E o cara está bem ainda fisicamente Para conseguir vir jogar em São Paulo ainda Salve, Snook Barra Santa Catarina Nosso amigo Perré Achei de só matar essa bola de meio, Michael Se ele mata essa bola de meio Ele dá um susto no Jarbas, hein Ele dá um susto no Jarbas, hein Três tem dinheiro Três a três Mas não é um susto no Jarbas Eu gosto de ganhar de quem tem muito Pra passar pelo ganha E agora vai trabalhar bastante Eu gosto de ganhar de quem tem Eu gosto de ganhar de quem tem Vai trabalhar bastante O que ele tem eu não quero não Eu vou sentindo Sem uma mesa Na verdade, a outra mesa Com esse jogo Graças a Deus Pega dinheiro pra nós É, essa daqui Vou deixar um pouquinho preto e branco aqui pra vocês matarem a saudade da TV antiga. Olha, essa é legal pra enxergar, hein? É o que? Feitinho na live aí pra vocês? Estilo antigo, né? É verdade o Igor, a corrida é física, viu? Tem que tirar o chapéu pra esses meninos aí. E jogando em alto nível, né? Não é pouco não, então não é fácil realmente. 3x3, Jabba conseguiu bater três mãos seguidas. Normalmente tá passando umas bolinhas também que não tá no gibilho. É, Rogério, mas não é fácil não. Eu não sei como é que ele arruma tanta energia pra conseguir jogar em alto nível. Salve meu amigo Robinho, quero abraço pra ti aí, tá bom? Tá lá em Teixeira de Feitas nos assistindo. Muitíssimo obrigado pela audiência aí. Mais uma chance pro Jabba matar uma bola. Aí caiu não. Eu já vi que a bola saiu toda torta. Jogo esquisito pro Mike aqui, as bolas do Jabba tá tudo bem preparada. Se ele conseguisse dar um Totó naquela bola 13 pra tirar o 10 ali, acho que ele vai usar 15. É, conseguiu dar o Totó ali, tirou. Eu achei que ele ia com a 13, ele foi com a 15. Ah, esses caras são viciados, viu, o Fabio? Não tem jeito. E aí conseguiu desarmar pelo menos esse sete o Mike. Ali a situação dele ainda esquisita nessa parada. O Mike tem muita mataria. Ele quer só uma oportunidade aqui do Jabba pra ele matar. Eita lasqueira, sentou no sarrafo, a bola cuspiu ali, a mesa cuspiu a bola de volta. O jogo melhorou demais aqui pro Jabba, né? Se ele pegar essa 3 ali, é que o Jabba tem que jogar mais devagar essa bola. Sempre que ele tá aplicando tanta energia no bolão, agora pegou bem. Normalmente tá batendo com um pouquinho de força. Exagerando ali, deixando o bolão numa posição um pouco contrária. É, a bola dá pro Michael desarmar ali, mas o Michael não vai desarmar essa bola direta porque... Senão ele pode abrir lá embaixo. Ah, jogou bem na defesa ali, tirou a 15 da posição de cair. Nessa parte aí, ela tá muito longe de estar organizada. Não tem padrão nenhum. Não tem padrão na fala. O Jabba vai tentar executar aquela bola 5 de tiro lá embaixo. Se enrolar não é vantagem não. Uma bola pequena, o Michael joga direto lá. Ah, bem jogado. Usou ela na tabela pra desarmar aqui as pares do Michael. O Michael vai jogar direto lá, dando duas menor. Tirar o 7 também. Ou foi na tabela? Agora não sei, foi na tabela. Então só sai uma bola, amigo. O Bakhti vai tomar um Red Bull ali pra dar uma despertada. O Neguinho tá meio muxo. Acho que o cansaço tá batendo que ele já tá até bicudo ali. Tá com as bochechinhas oleosas o Michael. A gente bateu o cansaço, amigo. É. Será que ele não quer o Red Bull não? Tão tirando do hotel. Tão tirando do hotel. Alguns eventos a gente é convidado. Joga bem, joga bem. Quanto que tá o jogo? Mas recebeu... 33. É... Não recebeu o Caxé. Mas... Na verdade, rapaziada, o Michael era pra tá aqui quinta-feira, né, com o turnê também que faz parte da organização. E ele acabou estendendo-se lá no Maranhão, né. Acho que lá tava bem demais pra ele tá ganhando dinheiro. Acabou não vindo. E aí por isso que também cansou, né. O jogo lá tava bom demais. Imagina, tá ganhando dinheiro igual ele tava lá. Tava pegando bem na mesa. Não via vim pra cá, né. Não estão jogando bola oito, não. Jogando para o ímpar, tá, gente. Normalmente o jogo que joga no sul é bola oito. Mas aqui tão jogando para o ímpar, a regra é suja. Pega a suja. 3x3. Agora sim, o Jabba tá começando a pegar o jogo, jogando um pouquinho mais devagar. Tá vendo que não tá pegando a bola de tiro, vai mais devagar, né. Vai dar uma menor ali. Parece que sobrou um telefone ali embaixo. Os telefones, gente, pra você que não tá ligado, é quando uma bola tá numa posição boa e tem uma outra pra você jogar em cima. A gente chama de telefone. Não sei porque que chama telefone. Gazetinha, você sabe porque que chama telefone essa jogada? É, chama telefone porque você aciona uma bola pra pegar na outra. Então inventaram esse novo telefone. Foi uma invenção que teve lá atrás e ficou. Isso desde quando eu me conheço, eu tenho 59 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai jogava sinuca e já falava que deu telefone na bola. E eu não vejo outro nome pra essa jogada que não seja telefone, viu. Você acha que daqui uns dias, uns meses, pode ter também o celular? Não, é difícil, é difícil. Então, a gente tem telefone, pode ser que tenha o celular também. O Moraninho já desafiou, mas... Chegou o primeiro no AIS. Mas na outra mesmo, 5 mil, quem faz? Tá desafiado, não quer dizer que vai... Ele aceitou? Quer um Red Bull? Quer um Red Bull? Mas eu comecei a gostar da 5 mil. O Fernando Macedo, o que que é isso? Ficando a pergunta lá. Meu Deus, que bola é essa? Eles falam... Gado... Gado embandeirado. Você já ouviu falar isso? Nunca vi. Você vai ver daqui uns dias. Tu é gado embandeirado. Além do cara de ser gado, eu tenho uma bandeira. O que a gente acha que coloca bandeira em gado, gente? É mole o negócio desse. Eles chegaram de Santarém, ficaram um mês na cidade de Meira, e quando eles chegavam, você ia arrumar um jogo com eles e falavam assim... Tu é gado embandeirado. Deve ser aquele gado que tem um selo na barriga, com os caras na coxa, né? Eu nunca vi falar não, mas... Vamos esperar, vamos ver. Acho que o Marcos ia dar um totó nessa bola 12 na tabela. Não era bom ele matar, né? Colar esse Ais. Pode ser aquele mato mexendo naquela 10 ali. Mas que tem muita graxa nesse bolão. Olha lá. O homem é diferenciado mesmo. Vai ter que respeitar o cara, porque... Ele não... Não é brinques. Olha, matou e tirou a... O Ais, né? Mata demais esse homem. Esse homem é um animal. Um animal baiano. Nossa Senhora. Olha onde ia ficar essa bola 6 ali. Mas essa bola fala pra você que não é boa tacada sujada pra tentar armar ela não. Por isso que ele vai tentar dar um preguinho ali na tabela. Olha lá. Dá um prego no Maicon. Agora o Maicon. Passar por trás ali. Vou ter que aplicar uma graxa... Ferrenha. Então ele vai de tabela. Mesmo se... Matou a bola. Pegou bem. Apesar de eu ter pegado por fora. Acabou pegando bem demais ali. Que aí... O Jabas vai... Tentar deixar esse bolão aqui. O bolão não pode subir. Ah... Subiu o bolão. O Maicon conseguiu pôr o Ais na frente. Se fosse o Maicon, ele dava um casquelesinho. Colando essa 14 um pouquinho pra... Pra boca. Foi o que ele fez. Deixando o bolão do outro lado. Não deu azar o Maicon. Nesta 14. Primeiro. Agora tem o gol do Inferno. Qualquer bola foi? É... Vai jogar... Jogar e grava. Tranquilo. Pague na Runa aí pra gente ir em 15 grãos do ano. Nesta 15, galera... Olha, eu já falei esse ganso de 5 grãos do ano. Eu tenho muita regra. Muitos jogadores aí estão escondidos aqui, né? Tem muita regra que não tem nível. Muita gente está no mesmo nível, né? Nossa, agora o aperto do Jarbas Aqui é natural O Jarbas vai jogar essa bola na tabelinha Aqui pra apertar Pra deixar o O disputa no AIS 3x3, gente 3x3 Sobrou de meio ali pro Jarbas O Jarbas tira o cisco Ali da frente Vamos ver Vamos ver se ele executa essa bola 4x3 Uma disputa de estado O cara falou que ali era Bahia Outro falou que aqui é o Sul E agora É 4x3, hein, gente 4x3, virou o Jarbinhas que virou aqui Pra quem bate 6 Ó Gilberto Liminha, tá louco? Só porque eu tô de boné Tô pra ver um cara que tem mais apelido que eu Ô William, eu diria que o nosso amigo Pangea É o Sérgio Malandro Parece o jeito que ele fabrica o estilo dele Parece Sérgio Malandro lá Salve Rio Verde, Mato Grosso Do Sul Pô, tem gente querendo colocar mais 1.500 no jogo por fora ali É, o Marcelinho pegou os 1.500 ali É, o cara queria colocar por fora O Michael pegou o dinheiro ali pra ir por fora Pra aumentar mais a aposta Ou seja, onde ia Onde ia pra Onde ia pra 10 Agora subiu o valor E o Michael agora se animou Olha ele sacudir os braços Tá faltando é dinheiro, parece É dinheiro, né Agora a gente tá percebendo Agora que o Michael deu uma pequena reação Ele animou um pouquinho Ele tava muito apático Muito apagado E o cansaço tava visível no rosto do Michael Observa agora que o Michael começou a sorrir Você vai ver, ele vai voltar a jogar Pode, as pessoas que tão assistindo a live Vai observar que o Michael vai voltar a jogar novamente Porque ele tava apagado Agora ele acendeu novamente Boa, meu amigo Gazetinha aqui Ajudando também na interação, na transmissão O Michael um pouco cansadinho, mas não é fácil não Como é que funciona o patrocinar os Tacos Fortes? Então, você dá um dinheiro lá pro cara Por mês e o cara fala Oh, a tua marca Ou põe numa camisa, entendeu? É assim que funciona E eu vou falar pra vocês Que é melhor vocês patrocinar o Mazetec Porque eu não ganho dinheiro com jogo Só com nossos pequenos patrocinadores O Michael é o número da gente que fala que ele precisa evoluir mais ainda, né? Mas eu acho que a numerada é mais inteligência também O Brinquinho, o Baianinho, o Moranguinho O Filipinho Acho que ganha um pouco nesse requisito Do Maicon Na hora de fazer uma jogada Malandra, acho que esses caras tem um pouco mais de recurso Salve meu amigo Irtinho Aquele abraço pra Cheio, tá bom? Danilson Barnabé, fala fiota Vai gastar o Coringa aqui A bola 14, Jarbas O Jarbas transpira bastante Tá gravando do outro lado O Marquinhos O Marcão Acabou saindo perfeito Aí tem que ir na dose natural Naquela puxada marota Mandou uma puxada Aplicou um pouquinho de força Agora na 3 bolinha Vou falar pra vocês Se o Jarbas For jogar com o Maicon Acho que tem que pedir o partido Na 3 bolinha Realmente o Maicon é o Leon Americano é o São Paulo Já viu o cheiro de você estar quietinho Boa Irtinho Voltou O problema na Kombi Nossa Que bola é essa Desarmando a bola 9 E agora? Bola 8 Não passa direto Vai ter que dar uma graxa Ele vai ter que jogar no 10 Arrastou lindamente A bola 10 Desarmada do Maicon Olha isso Também saiu perfeito A bola Tá próximo Ó Quem tiver com a imagem ruim Aí clica nos 3 pontinhos 3 pontinhos Vai lá na Na engrenagemzinha Aumenta a resolução Tá bom? A imagem tá boa Estamos em HD 4x3 por Jarbas A gente vai dar a bola menor O Jarbas aqui Pra Defender ali Ixi a bola vai abrir um pouquinho Ficou tão Tão legal a posição Que ela se encontra ali Mas Acho que ele não vai nessa bola Deixa o cansaço Bateu no Maicon Dá pra ver nitidamente Que ele tá com a face De cansadinho Sabe aquela cara De bebezinho Que brincou o dia inteiro E tá Precisando dormir Nossa Bola do Jarbas Deu força Pra torcida Do Michael Aqui Vamos lá Uma bola 10 dessa Nossa Mãe do céu Ele ia parar certinho Pra ele rolar o 15 Vídeo meu Deus do céu Que travada Balançou a bola A bola balançou Quase que ele prepara a bola A isla Deixando uma situação legal Valeu Mas Dezembro e janeiro Não deu pra eu ir O Jarbas vai tacar essa bola oito Na parede Voltando Pra tentar desarmar o Ais Nossa O que que vai fazer o Mike aqui? É, Jabas. Oxi, achei que o Jabas ia dar um... Com uma escondida na bola branca ali. E o Zedurinho, todo mundo tá olhando pra ver se tá bom. Sentado aqui faz estar fácil. Sentado aqui é tudo mais fácil. Mas o físico cansa, né, Marcio? Não tem jeito. Por mais que você diga que não, o cara acaba cansando mesmo. É isso aí, né? Já viu jogar, joga bem. Ó, o Mike tirou pra deixar a bola pro Jabas arriscar. Se ele matar... É uma bola dificílima, viu, gente? O perigo dessa bola é ficar travada na boca. E o Mike pegar o Aiz de frente. Ou se ele matar, ele ganha a parada. Vamos ver. Ih, vai cobrir a bola a Aiz. Nossa, quase cobrou a bola a Aiz. Tem emoção aqui, ainda quase cobrou a bola. Pra cair, cobriu. Não sei se o Mike... Ih, curta a bosta. Não, não, Michael. Não chegou a bola. Não é assim, mano. É, vamos pra disputa do Aiz. Deixa o Mike deixar essa bola ali mesmo. Tirar essa bola branca dali, pode ser que o... O 9-Army... Calculando que vai fazer o Mike aqui na... Nossa esquerda. Só encosto também. É melhor colocar essa bola no meio, viu. Que vão ficar empurrando ela com a barriga pra lá e pra cá. Não vai... Tem muito... Vai passar três dias ali na... Na preparação dessa bola. O Mike pode bater lá na tabela. Pior que não dá pra dar uma forcinha pra levar a bola pra frente. Na verdade, o... O Dennis, agora é uma engrenagenzinha que tem aí no... No canto à direita, quando você clica na... Onde tá sendo transmitido o jogo, tá bom? Pra melhorar a imagem. Meu Deus, tem... 50 minutos já nessa bola a raiz. Você acha bonito isso? Acha bonito isso é feio? Olha o Mike se injuriou, vai. Oxê, achei que ele é... Achei que ele ia bater a bola forte, é só... Fazer sofrão. Olha o Mike pediu de tabela essa bola... Pra abrir um pouquinho mais e parar que se encosta, encosta. Mas ninguém quer dar milha-gata. Daqui parece que nem pega a bola, mas eles estão de pertinho. Estão enxergando melhor do que a gente. Olha o Jabas cansou de ficar escorando as... Até que fim conseguiram tirar essa bola dali, pelo amor de Deus. 35 minutos de escorando a bola pela mãe do guarda. Boa defesa. O homem conhece defesa demais. Isso é Mike embaçador. É, finalmente saiu desse... Salve, meu querido Denilson. Tá sumido, hein? Capaz de amarelo. É o Marquinhos, né? O Denilson, é o Marquinhos? É o Marquinhos. Não escuta daqui lá, né? Na voz abaixo. Nossa Senhora. Tô pensando que ele tá postando aqui. Câncer. Não há defesa. E o Gordão mandou você dar um salve nele no zap. Já falei com ele, Denilson. O Daniel Tobias é a primeira série. Essa bola vai cansar e vai ficar boa, hein? Vai ser isso. Ele vai descer. O quê? Oxê. 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 O Michael errou a defesa. O Jaba foi tomar uma água, já volta. Ali chegou o Cobá com o seu pó. O Cobá, você é homem do pó? O Cobá, vem aqui. Final de semana você vai estar onde, meu filho? Vou estar na cidade. Alto do Ferro, lá. O grande evento do nosso amigo bruto. Você também vai estar, né? O Magnão também vai estar. Não, nos dois. Vai ficar no caixa lá, né? É, claro. A hora que os meninos chegarem, né? Beleza, esse girado não vale nada, hein, Cobá. É, eu, hein? É a troca da madrugada mesmo. É, um zero na segunda de verte. Esse Cobá é uma figura também. O Gerão cabuloso. Mas quando eu estou em evento, eu não sei o que eu estou vendo quase de nada. O que você está vendo na quinta-feira o que o Palmeiras de Agandes... Ô, Gordão, daqui a pouco eu falo com ele lá e eu te dou um salve lá. Ó, faz o seguinte, Denilson. Vai lá no meu Instagram, vou colocar aí. Manda o seu número lá que eu passo pra ele. Se ele não ligar, que é você, ele... O Bisó, o Burandiano. O Bisó, mas que ele está? O evento lá do Gordo e do... Vai estar no evento do Gordo e vai estar no evento também de Paracatu do Vizaginares. Ó, Marcelo Olímpio, acabei de assar o escorpião. Foi no seu bolso que você achou o escorpião, Marcelo Olímpio? Se não for no bolso, não tem problema. Pode pegar o dinheiro. Ó, o... O Instagram está aí, Gordão. Dá um salve aí que eu passo pra ele aqui. Manda seu número aí, que se ele não tiver, ele vai falar contigo, tá bom? Bom, voltou o Jarbas aqui. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora. Está milhando ali pra ir na bola aísa. Se ele matar, faz 5x3, fazendo uma virada espetacular em cima do Maicon. E aí, pegou torto o Jarbas. Tem que caprichar essas bolas o Jarbas um pouquinho, porque ele já era pra ter resolvido algumas paradas aqui, ficar dando chance pra Maicon. E quando eu estou em evento... Pode se complicar ainda. Acho que ele não curte não, né? Às vezes ele é da tranquilidade, sabe? Tem um pessoal que realmente... É, não gosta de castigar o corpo com essas coisas. 4x4. 4x4. Pra quem faz isso. Um jogo com emoção aqui na madrugada. É, empatou o Jarbas aqui, hein? Olha, empatou o Maicon. 4x4 o jogo. Sem favorito por enquanto ainda. 4x4, rapaziada. Eu sei que troço pelo Maicon aí. Prepara as emoção que o jogo está pegado, pegado, pegado. Jogo bem explicado. Jogo bem explicado. Jogo... Jogou no telefone, hein? A gente tá na escolha, hein? Sim, na escolha, escolha. Não dá mais, adora aí. O Maicon vai matar zimplas. E ali tem o cigano brabo ali. O cigano? Legal. O que você quer é o cigano? O que você quer é o cigano? Esse aí é o que você quer é o cigano da Bahia mesmo Achei americano Apolando o meu parceiro aí Vai, vai, vai Aí, os torcedores fanáticos pelo Michael Chega dinheiro, chega dinheiro, vai Ô Nicolas, não sei se ele toma vitamina, viu Mas o físico dele é de invejar mesmo Tá com uma preparação boa o Michael pra rodar Pra rodar bem pela jogatina Não duvido não Você passa pra nós Você tem o sangue baiano, chefe Tá com um bairro bonito Com um bairro bonito Antes da pandemia, não sei se depois da pandemia O jogador está jogando no palco o Michael Nessa regra, sempre pagou Então no palco o Michael vai sempre Colocar a sua regra Não é só o truco, não é só o truco Não é só a chance não Vitamina de morango eu não entendi essa Certeza deve ser um daqueles absurdos que vocês costumam colocar aí Pode usar a marca de 12, Michael, será? Deu duas menor Vai dar a seis e a dois Lembrando que essa mesa aqui, gente Não é a mesa de padrão aqui de São Paulo É a mesa de outros estados, tá bom? A bolinha pequena, a bolinha... É a bolinha 52, né Gazeta? É a bola que joga no Paraná Que joga lá na terra do Jarba Esse jogo realmente favorece o Jarba Porque o Jarba é... Ele é nato dessas bolinhas Então ele tem muito conhecimento dessas bolinhas Ele joga 24 horas com essas bolinhas Aí tá bom, aí precisa sair daí Não, mas vai pra direita Aí tá doido pra você sair não, viu, colega Vai ficar aí Eita, porra Essas horas aí vai gravar Muita calma nessa hora Eu sou em casa pra ficar doido Não, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Salve, Rodrigo Teixeira Sua esposa Luciana nos assistindo Sabe, Deus de onde, não falou o lugar? O Briguinho tá jogando? Acho que não, não tô vendo nenhum As mesas tão até vazias ali 70 mesas, não tem ninguém pra jogar nelas Não, porque eles queriam jogar naquela mesa ali Ah, pelo amor de Deus Não, dá pra ver aqui Olha, acredita O Sarnento chegou aí Salve, Sarnento Gazeta, você pode mandar um abraço pro amigo Renê Sarnento? Renê Sarnento? Um abraço Um abraço pra ele lá Aí, Sarnento O amigo Gazetinha manda um abraço pra tia aí, tá bom? Adriano Polêmico Salve, meu bem Ô Jeremias, salve, bichão Cadê o rei dos salgados? O homem da real salgateria Salve, Mazzagão Onde fica Mazzagão? Onde fica Mazzagão? Sonhar não custa nada Agora, se ganhar Difícil é ganhar Sonhar a gente Bem jogada essa bola do Michael Que isso, Michael? Difícil é ganhar Salve, Mazzagão, então Outra bela jogada É um jogo lindo de assistir uma hora dessa Pena que não é cedo esse racha Depois eu vou recortar esse vídeo E postar só esse Esse clássico pra Pra quem vai acordar amanhã de manhã Hum, mandando coraçãozinho, hein Que que é isso, Adriano Uma hora dessa, bichão Uma hora dessa da madrugada Mandando coração pra um pretão Eu não sei o que tá acontecendo Com esse pessoal, não será, rapaz É o Gazeta, o René Sarnento Gente boa pra caramba Raciocinando aqui Botando uma base técnica Inclusive, viu, René A gente tá com o olho queimado Aí diz que é bom pra essas coisas Pode falar Mas, Jack É o momento de quem tá assistindo a live Ligar pro amigo do bar Ligar pro primo E ver que vai ser um outro jogo Tá 4x4 E vocês vão presenciar um outro jogo Vocês vão ver tacadas incríveis A partir de agora Porque o jogo é muito sério O jogo é honesto O jogo é correto Vocês entenderam o que eu tô dizendo Está 4x4 E vai ser um outro jogo agora Boa, meu amigo A Gazetinha O cara que tem instrução É outra coisa falando na live, né Realmente Fala o que o povo quer ouvir Eu, como terminei Só o prézinho, o Gazeta Não consegui dizer nada Mas a Sinuca Ela se tornou popular Graças a pessoas como você Entendeu? Não tem instrução nenhuma Não, não precisa Não precisa ter nível cultural Do estágio elevado A Sinuca Ela é oriunda Veio do pobre Veio da favela Veio do barzinho Lá do Do menor território do país Ô Sérgio, o Gazeta acabou comigo agora? Não, você é um caboclo Que todo mundo gosta É um sujeito simpático Que todo mundo adora Ver sua transmissão E você é um cara Que agrada Que agrada a todos Obrigado, Gazetinha Ele primeiro bate Depois passa a mão na cabeça Agindo aqui como uma mãe Mas eu vou terminar a escola Pode ficar sossegado, viu, Gazeta Tem Mobral ainda, Gazeta? Você que é dessa área aí? Não, hoje não existe mais o Mobral É, hoje Eu não sei quem entrou no lugar do Mobral Mas eu fui do tempo do Mobral, sim Então tu procura aí Depois pra me informar direitinho A jogada do Jabas Tentando proteger aqui Acho que não saiu muito bem, não Ah, vocês de casa Vocês dão risada, né? Vocês só querem ver os outros se ferrando, né? É, Plank Neon Lima Salve E agora 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 Se ele conseguisse Afinar Essa bola 7 Dando um prego ali Ficaria melhor pra ele, viu, Gazeta Se ele encostasse Só no 7 Devagarzinho Ali Ficaria Deixar a bola Atrás do 12 É É, não É, tem que pegar compensando, né? É, compensando Pois é, Pangeiro Pelo que a gente tá sabendo Tá tudo certo, né? Agora vou só arrecadar fundos Pra tá indo a este evento aí Do Camp Nou Marco Antônio Nogueira Boa noite, meu querido Ronaldinho Ribeirão Preto Gazeta falou Manda o Gazetinha Dar um abraço pra gente Ô, Ronaldinho É que satisfação Ter você na live, cara Você é um sujeito Que tá nos prestigiando Entendeu? Um abraço pra você Uma noite a todos do Ribeirão A rapazada de Ribeirão Rildo Rildo É, Gato Seco É Ceará Camarão Rapazada de Ribeirão Preto Que erra os jogos também Aquele abraço aí do Canal do Preto Joia Vai desarmar O Einstein Tentando deixar a 12 preparada Vamos ver se tá certo Não saiu bem A tacada do Do Jabas, não Ramon, daqui a pouco Eu mostro a Gazetinha Pra vocês aí Gazeta que fez uma bariátrica Quase irreconhecível Hoje tá Bem saudável Parabéns aí Essa mudança Apesar de tardia Mas o momento certo Ah, teve que mudar Senão Senão eu não conseguia andar mais O joelho tava Os dois joelhos estourados Tem duas próteses no joelho Aí o médico chegou e me intimou Ou você emagrece, velho Ou então vai ter que cortar uma das pernas Aí eu fui obrigado a perder aí Uns 48 quilos Você dava um recado pro amigo Girotinho Que também tá fofinho Dá uma 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 Emagrecida Girotinho? É Não tem que dar a mão não Eu acho que você tem que perder 30 30 é a meta Eduardo já falou Você tem que perder 30 30 30 Então Esse é o É a meta Ô Gazeta Tem um outro homossexual Aqui Pediu pra você mandar um abraço Pra ele O Perré Lá do Snook Bar Santa Catarina Porra, o Perré? Ô Perré Perré é muito amigo Do Pernambuco Aqui de Americana Entendeu? Barreia de cadela Pra só chamar ele Sim, sim Ele mesmo É a fera mesmo Um abraço Um abraço Só pra errer Eu? Eu não sei nada não Eu procurei meus advogados Eu não quero saber de nada Não, o... O Baianinho não foi contratado Pra esse evento aqui Tá bom, gente? Que reta A sede De dia que eu vou pro Camp Nou Estamos vendo ele direitinho Acho que até Março Março não Até abril Não chega lá Tudo der certo A gente vai, né? Ainda não podemos confirmar 100% Eu? Ele tá assistindo? Cadê ele? Tá assistindo nada Ele tá batendo papo lá Nossa Bola 12 Bem preparada Agora eu vou falar uma coisa pra vocês O... O Michael matar essas duas bolas E... Jogar o Wise em cima daquela 12 ali Tá cozinhada a bagaça, hein? O Michael pode matar o 7 Tem que matar o 7 Não há o que fazer Leva lá e... Só um caskelezinho de nada Um caskelezinho de nada Jogando aquele Wise em cima do 12 ali Mas tem que ser aquela mão leve, leve Mão de Gabiru Salve, rapaziada do Capão Redondo São Paulo Ah, foi dando a bola 12 o Michael Não quis arriscar Porque... O cara joga aquela bola Mas... Numa forcinha a mais Acaba derrubando Ou ele tá perdido, né? Ih, rapaz Essa bola aí Não sei não, hein? O Michael... O Michael é esquisito Nesse tipo de bola Ele vai arriscar aí Nessa bola É uma bola de risco, viu, gente? Isso é quase o cara que tem nervo Olha lá, ó Olha, olha Escapou arranhado Escapou arranhado O Michael nessa Vai levar mais um espetinho Onde leva aqui o Jabas E esse talvez seja a defesa Mais difícil que tem de fazer Essa daí, ó Se você jogar Às vezes o bolão repica Às vezes a bola abre muito E o Jabas riscou ali E conseguiu fazer com maestria A jogada Ô, Ronaldinho Me manda no zap aí Que eu falo com ele aqui E já passo pra ele Aí, parou de frente Essa bola, hein? E agora, Michael Tá com sangue frio Dindo essa bola ou não? 4x4, rapaziada Emoção até Até o final aqui Michael, a gente vai pro tiro, hein? Foi pro tiro o Michael É, rapaziada Arriscou o Michael O Jabas comemorando ali E a bola ter sobrado pra ele executar 5x4 É, 5x4 O Michael arrisca nas bolas também Que, meu Jesus do céu Moleque é ousado Ele é ousado Ele não tem essa de Bola colada em tabela não Dois dedinhos pra ele O Michael tá ideal Aquele cara que gosta De uma cachaça E quando chega do serviço Passa no bairro e fala Coloca dois dedinhos pra mim Tá resolvido Olha lá, o Ministério da Saúde Comunica Que o Carnaval vai dar uma atração Para os sonâmbulos E o sonautas Boa Valeu, Paulo Vitor Obrigado aí pela audiência, tá bom? Obrigado pelas suas palavras aí Olha lá, o Juan Júnior Olha que não Se você não fosse casado Você seria meu marido Ainda bem que eu já sou casado Então Ainda bem que eu já sou casado Muito bem casado 5x4, hein? Agora não tem mais jeito não 5x4 Jogão pra vocês aí Depois eu vou dar uma cortadinha nessa Nessa série E vou postar ela a parte Pra rapaziada Assistir lá no nosso canal de vídeos Mas até que se nunca vídeos O outro canal nosso aí, tá bom? 5x4, Jabas pifou O Mike começou bem pra cacete aqui Mas deu uma queda de energia nele aqui Sabe quando pega aquela chuva aí O transformador explode Aconteceu isso com o Mike aí O Jabas tomou o fôlego Fez 5x4 Não é um jogão, hein, gente? Você conhece o Salu? Lá de Rio, claro Ô, Salu Um abraço pra você aí, rapaz Bacana você tá na live aí, tá bom? Jogador dos bons, viu? Mas, né Jogador dos bons Moleque é bom nas três bolinhas Esse moleque Já vamos caguetar ele já Joga bem Força, Salu Obrigado pela audiência Mas, né, o Ronaldo tá pedindo O seu número de telefone Ronaldo de Beirão Preto É, deixa eu pegar aqui O Marcelo digita aqui pra Deixa eu ver se abre aqui o WhatsApp Porque o restaurante faz backup E aí demora pra caramba pra ver Ó, o John Curse Manda outro superchat pra você Comendo McDonald's aí Tamo junto, Wagner Vamos comer um Burger King Que é aqui do lado Aqui O John Curse Muito obrigado, John Inclusive, John O Moranguinho arrumou Para o patrão aqui E tá saqueando mais Para jogar depois Desses outros Usar pipis no backup É muito demorado Louco Digita seu telefone pra ele aqui É, o Jabas bem no jogo agora Começou errando umas bolas fáceis O Michael não deu conta De trancar a bagaça lá E ele ficou com o jogo Escancaradíssimo Agora matou aquela 12 ali Pega o 6 voltando Pega o 8 Chega pro primeiro no AIS Bem matada Boa É, o DDD é... Já é em 19 É em 19 É em 19 É, chegou primeiro no AIS Vigimaria do céu Agora o Michael vai ter que fazer mágica, rapaziada Pra conseguir escapar aqui da... Vai escapar aqui da bola AIS Do Jabas armado lá embaixo Mas não tem nada decidido Vai tentar tirar a bola, Michael? Tentar, não conseguiu E a bola sobra de meio Acho que o Michael devia ter matado umas bolinhas Depois tirava aquele AIS ali, viu Acabou levando sorte o Jabas Venceu o Jabas Venceu o Jabas Venceu o Jabas por aqui, gente Vamos esperar um pouquinho a Rezé aqui Ver se eles vão... Fala aí, Jabas Fala, galera Mandar um abraço pra todos do Brasil Que eu tava assistindo esse clássico aí Consegui ganhar Não é fácil ganhar do Michael O jogo sempre duro Mas consegui ganhar hoje Agradecendo os meus patrocinadores Biscoito Papaguara Bilhar e Lancho Austrália Estância Velha Pra AGBS A sede de sinuquinha do Rio Grande do Sul Que em maio agora tá promovendo Um grande evento em maio Que data é lá? 19, 20, 21 e 22 de maio Grande torneio no Rio Grande do Sul Em Novo Hamburgo Agradecer o Vilas Bar De Arroio Branco E pro meu amigo Arena Hospital do Celular Em Farroupilha aí E pra toda a galera que tá assistindo aí Um salve aí do Jarbas do Sul Tamo junto, galera Tamo junto, Jarbas Valeu, Jarbas Bom, é isso aí Jarbas fez o serviço Vamos Vistar Tema Tema